Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Kindle Unlimited e sobre vários livros que estão disponíveis gratuitamente lá dentro dessa plataforma. Se você nunca ouviu falar em Kindle Unlimited, é basicamente um streaming de livros. Então você vai pagar uma mensalidade como a Netflix, como o Spotify e você vai ter acesso a diversos livros gratuitamente, né? E lógico, depois do segundo mês você já vai passar a pagar a mensalidade que, se eu não me engano, é R$19,90 porque também não é caro se você for parar pra pensar que um livro só é, tipo, o dobro disso. Você vai conseguir ler muitos livros em um mês. Então é um custo-benefício bem legal. E nesse vídeo eu separei aqui alguns livros que eu vou ler durante os meus 30 dias de graça que eu vou começar a ler a partir de hoje. Aqui na descrição eu vou deixar também o link pra vocês irem testar os 30 dias gratuitos do Kindle Unlimited. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar me ajudando muito. E quando você assina os 30 dias gratuitos, ele já te dá várias opções de acordo com os gostos e de acordo com as pesquisas que você faz na Amazon. Só essa faixa aqui que também já apareceu já me ganhou. Porque tem Harry Potter, inclusive Harry Potter, se eu não me engano, tem toda a série Harry Potter dentro do Kindle Unlimited. E se eu não me engano também tem a versão em inglês. Então assim, já linka com aquele vídeo que eu falei da minha experiência lendo Harry Potter em inglês. Então se você quiser, você pode ler Harry Potter em inglês assim ó, na faixa pelo Kindle Unlimited. Também tem o primeiro livro de Um Tom Mais Escuro de Magia, que é incrível, da Via Schwab. Tem Sorriso da Iena, que também é um livro incrível. O Carry On, que eu estava lendo na versão física, mas o livro é bem grandinho e não tá dando na mesma estilo. Então eu vou ler a partir de agora pelo Kindle Unlimited. E também o Minha Versão de Você, da Christina Lauren. Aqui, um outro livro que eu quero muito ler é A Saga dos Corvos, que é o primeiro livro, se chama Os Garotos Corvos, da Maggie Stieffa Vader, alguma coisa desse tipo. Eu sei que envolve magia, alguma parada dessas. Também tem o Fangirl da Rainbow Row, que se eu não me engano foi o livro que originou o Carry On, algo desse tipo. Também tem aqui ó, o segundo livro aparentemente, da Saga dos Corvos, que se chama Ladrões de Sonhos. O Casal que Moram ao Lado também é muito bom, eu já li em versão física. Tem um livro aqui da Capitã Marvel, aparentemente é uma HQ e é em inglês, então também é legal pra quem quer treinar em inglês. Tem também As Crônicas de Bane, que é um livro de instrumentos mortais que eu ainda não li. Acho que vou tentar investir nele. Jogos Vorazes! Só nessa, eu vou morrer e não vou terminar de ler todos esses livros aqui do Kindle Unlimited. Eu dei uma pausa aqui na gravação e abri dezenas de abas com livros muito legais que estão incluídos no Kindle Unlimited e eu vou provavelmente fazer um filtro disso daqui pra serem os livros que eu vou ler durante esse próximo mês. Incluindo, no caso aqui, para abrir essa lista, temos praticamente toda a série de instrumentos mortais dentro do Kindle Unlimited. Pelo menos aqui tem os três das Peças Infernais, tem o primeiro livro do Artifício das Trevas, tem As Crônicas de Bane. Ok, corrigindo, na verdade, tem só o primeiro livro de instrumentos mortais, que é A Cidade dos Ossos, no Kindle Unlimited. Os outros não estão, mas essas outras séries paralelas estão lá sim. Então dá pra você investir nisso. O Pequeno Príncipe, que é um livro também muito fofo, muito incrível, que se você não leu é uma ótima oportunidade aí. Tem quase todos os livros da Rainbow Rowell estão no Kindle Unlimited. O Anexus, Fangirl, Ligações, Carry On, Elenory Park e Universos e Afins. Como eu falei, Harry Potter está no Kindle Unlimited. E, tipo, não é só Harry Potter. É, tipo, pensou em Harry Potter, tem esse livro no Kindle Unlimited. As versões ilustradas dos livros originais tem no Kindle Unlimited. Tem praticamente toda a série, se eu não me engano. Acho que, na verdade, toda a série de Harry Potter é em inglês e está no Kindle Unlimited e também a série em português também está lá. Incluindo aqueles novos livros que a J.K. Rowling escreveu de Harry Potter, que são, se eu não me engano, três ou quatro contos que falam sobre Hogwarts e algumas coisas assim. Também está no Kindle Unlimited, com certeza vou ler. E agora falando de HQs, uma que eu com certeza já até incluí aqui na minha listinha de lidos é Capitã Marvel Vol. 1, Higher, Further, Faster, More, Capitã Marvel de 2014 e 2015, na versão em inglês. Aparentemente, essa daqui é a HQ que é muito parecida com a versão do filme da Capitã Marvel. Então, vou ler para saber mais um pouco sobre isso. E eu queria entrar mais nesse assunto sem de HQs, então eu acho que isso daqui vai ser uma ótima forma de eu entrar nesse universo. Agora, fazer de fato a minha lista, eu vou fazer um filtro aqui do que eu vou ler no futuro. E daqui a um mês, mais ou menos, quando eu terminar de ler, quando eu terminar os meus 30 dias, venho aqui e falo para vocês tudo o que eu consegui ler no Kindle Unlimited. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você ficou com vontade de assinar o Kindle Unlimited, é só ver aqui na descrição e assinar com o meu link. Você vai estar me ajudando muito. E é isso. Vou deixar aqui na descrição também todos os livros que eu comentei para você, se quiser, aproveitar algum deles para fazer a sua lista. E é isso. Me diga aqui nos comentários se você já assina o Kindle Unlimited, se você gosta, se você não gosta, quantos livros você conseguiria ler em um mês. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.